Oi gente, tudo bem? Eu sou o Guto, professor de literatura, e hoje a gente vai dar continuidade ao estudo das nossas escolas literárias. A aula passada a gente terminou o arcadismo, conseguimos ver até aquele momento, e hoje a gente vai dar início numa das escolas literárias mais importantes e revolucionárias de toda a história da literatura, que é o romantismo. É importante, antes mesmo de entender o romantismo enquanto uma escola literária, entender tudo o que aconteceu e gerou esse romantismo. Então a gente vai dar uma olhadinha agora no contexto histórico. O romantismo, antes mesmo de ser essa escola literária, ele era um estado de espírito das pessoas, o que estava acontecendo naquele momento com as pessoas que viviam naquele período. O romantismo vem muito antes com uma necessidade espiritual, um anseio social, do que com uma escola literária. Certo? Então estamos falando do século XVIII, estamos falando de Revolução Francesa, Revolução Industrial e Liberalismo Econômico do Adam Smith. Essas três questões vão ser importantíssimas para o desenvolvimento do romantismo e para conseguir entender, de maneira geral, o que foi e o que é esse movimento. Certo? Vamos começar dando uma olhadinha na Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um movimento importantíssimo, onde se juntaram proletariado e burguesia para quebrar com a dominação e para quebrar com as questões da nobreza naquele período. A burguesia já estava no alto do seu desenvolvimento, já tinha a sua ascensão quase que completa. E eles estavam buscando uma liberdade e uma busca de fuga desse domínio nobre. Então, um ponto importantíssimo dentro do romantismo, tanto quanto o estado de espírito, quanto como característica da escola literária, vai ser a noção da liberdade, que vai ser retomado depois no liberalismo econômico. Então, esses sujeitos estão buscando uma liberdade individual, estão buscando uma liberdade para poder ser nesse contexto social. O romantismo é um movimento que vai trabalhar muito com a subjetividade. É um momento em que o ser humano e o ser social está se reconhecendo enquanto ser individual. A gente vai trabalhar muito no romantismo com uma ideia de individualismo. Mas não o individualismo, que a gente tem a noção contemporânea, da questão do egoísmo, do pensar só em si. Mas o individualismo é a noção de se reconhecer enquanto um indivíduo único, enquanto um ser singular. Eu sou uma pessoa diferente de todas as outras. Eu tenho meus sentimentos, eu tenho minhas dores, eu tenho meus anseios. E essa é a ideia do individualismo para o romantismo. E para expressar esse sentimento, para colocar em questão todo esse trabalho, se coloca a noção da liberdade. Eu preciso ser livre para expressar esses sentimentos. Todo esse contexto da Revolução Francesa vai ajudar muito com essa questão. E durante a Revolução Francesa, eles abordam a questão da liberdade individual, o eu. O ser que pode fazer escolhas e que é um ser singular, um ser único, diferente de todos os outros. Mas é importantíssimo também levar em consideração a existência do Estado. Então os burgueses desse período, juntamente com o processo da Revolução Francesa, com a queda da Bastilha e todas essas questões, eles começam a pensar qual seria a melhor forma de lidar com essa sociedade. Com o indivíduo em junção com o Estado. A necessidade da existência de um Estado. Então eles começam a pensar na relativização do poder. Essa relativização, essa busca de relativização vai gerar essa Revolução Francesa. É nesse período que eles vão criar os três poderes. O executivo, o legislativo e o judiciário. É nesse período que eles vão fazer uma forma de não deixar tudo na mão do clero e da nobreza. Para que as coisas possam ser decididas pelos homens, pelo povo que de fato vive e habita aquele lugar. Então qual é a grande ideia? Eles criam a questão da Constituição e definem que o povo vai definir a questão através dos votos. Vai definir as questões sociais através do voto. É um eu sendo colocado? É uma liberdade de escolha que até então na história do mundo a gente não viu. A gente não tinha. Então o ser começa a se ver enquanto alguém que pode sentir, alguém que pode escolher. Alguém que não é só submisso na história. Não é só relativizado em relação à história. Mas é um ser que produz a sua própria história. E isso vai ser importantíssimo para toda a questão que vai gerar a escola literária romântica. Certo? Juntamente com essas questões da liberdade, do individualismo, surgem todos os movimentos de independência. O mais importante deles para toda essa questão que os grandes teóricos e os grandes estudiosos colocam é o movimento de independência dos Estados Unidos. Quando, enquanto colônia, eles se veem extremamente autônomos e não mais necessitados da questão do colonizador. E eles fazem o movimento de independência, gerando a liberdade, o individualismo, que vai buscar uma noção de identidade, que é importantíssimo. E essa noção de identidade vai estar sempre atrelada a uma forma extremamente forte de nacionalismo. Então, o romantismo, de maneira geral, tanto quanto Estado de Espírito, como em termos de escola literária e característica, vai trabalhar com três questões importantíssimas, que é a liberdade, o individualismo e a noção do nacionalismo. Essa corrente nacionalista vai ser tão forte, mas tão forte, que ela vai aparecer como uma das gerações do romantismo. O romantismo vai se dividir em várias gerações, em vários tipos de prosa. O romantismo é extremamente fragmentado no sentido da sua produção. Mas o nacionalismo vai constituir uma geração única, singular, enquanto a liberdade e o individualismo vão estar presentes em todas as gerações, em todos os tipos de prosa que a gente for estudar. Mas vai existir uma geração que vai se chamar geração nacionalista, de tão forte que é esse desejo pela identidade, pelo eu, a busca do eu e como eu coloco esse eu em relação a uma nação. É o diálogo entre a liberdade individual, entre o indivíduo e a existência desse Estado e dessa nação. Qual é essa nação que eu vivo? Como é que eu louvo essa nação? Então, esse indivíduo tem que ter orgulho de viver nessa nação. Ele faz parte e ele constitui essa nação. Ele não é mais apenas um sujeito que obedece às ordens de um nobre que gestava essa nação. Agora, ele mesmo produz essa nação. Então, essa nação precisa ser muito bem vista. Tem um sentimento nacional muito grande nesse processo, que gera toda a questão da Revolução Francesa, que gera toda a questão da democracia, a união do proletariado com a burguesia, para gerar esse momento. Certo? Continuando, a gente tem também como parte importantíssima, principalmente para a ideia da liberdade, o liberalismo econômico do Adam Smith. No que consistia esse liberalismo econômico? As pessoas poderiam fazer trocas, poderiam fazer comércios, sem a intervenção do Estado. Tanto que a frase, a grande frase que simboliza esse liberalismo econômico, essa liberdade de poder vender e adquirir, sem que haja intervenção desse Estado que mandava e regulava todas as aquisições ou vendas, a grande frase é deixar e fazer, deixar e passar. Essa frase original é no francês, eu não faço ideia de como se pronuncia isso no francês, por isso que eu já trouxe a tradução. Mas a grande ideia do liberalismo econômico dialoga diretamente com os ideais da Revolução Francesa, que estão dialogando também com a Revolução Industrial, que está nesse momento também. A Revolução Industrial, embora esteja nesse momento, ela tem um impacto grande, mas não tão grande quanto o liberalismo econômico, com a sua liberdade, e a Revolução Francesa com o seu individualismo e com o seu nacionalismo. A Revolução Industrial vai ser mais uma questão de avanço tecnológico, e também muitas vezes motivo de crítica dos poetas e dos romancistas românticos, porque eles vão dizer da maquinação do homem, como que o homem é trocado por uma máquina, esse homem tem sentimento sendo trocado por uma outra questão, isso vai gerar algumas das características que a gente vai ver já já dentro do movimento romântico. Certo? Queridos, o movimento romântico é muito importante, principalmente quando a gente pensa no nome romantismo, pela questão da sua produção. Até então, a grande produção do mundo eram as epopeias e os poemas. Lembrem do arcadismo, lembrem do barroco, lembrem do classicismo, que tem as principais obras de toda a história das nações. Então, toda a narrativa, ou pelo menos a grande maioria das narrativas, eram sempre epopeias, sempre narrativas em verso, sempre nos moldes gregos, o arcadismo sendo um neoclassicismo também. Mesmo abordando a questão do índio, abordando a questão da defesa da igreja, ou o ataque contra a companhia de Jesus, era sempre uma epopeia, era sempre um resgate da cultura grega, sempre uma harmonia, sempre uma questão extremamente equilibrada. O romantismo vai quebrar com tudo isso. O romantismo vai dizer que o homem não é equilibrado, o homem não trabalha com essa questão harmoniosa. A natureza do homem, a natureza ecológica, biológica, e a questão do próprio ímpeto desse homem não permitem que ele seja equilibrado de fato. Então vai ter um trabalho muito grande com o próprio ser que é o homem. Quem é o homem? Como é que ele expressa esses sentimentos? Como são esses sentimentos? A gente tem que lembrar que na Grécia Antiga, a razão era a coisa mais importante. O homem não podia expressar os sentimentos, porque acima dos sentimentos sempre estaria a razão. No romantismo eles invertem. Eles falam que a coisa mais própria do homem, a coisa mais importante para o homem, seriam os sentimentos. É a expressão desse sentimento. Porque é através dos sentimentos que esse homem se entende, que esse homem se expressa. Então eles vão dar uma relevância muito grande para essa questão sentimental. Claro para vocês? Então eu dei aqui um breve panorama sobre a questão do contexto histórico, para aprofundar um pouquinho mais o conhecimento, entender melhor como que funcionou todo esse período, principalmente a Revolução Francesa, que é uma das coisas mais importantes da história da humanidade. Assistam às aulas de história, é importantíssimo que se compreenda essas questões. Certo? Eu vou dar uma apagadinha agora, e a gente vai começar a falar sobre algumas das questões mais características do romantismo de maneira geral. Bacana? Bom, gente, dando continuidade aqui, vamos falar um pouquinho sobre as características do romantismo. Quando eu digo características do romantismo, a gente tem que ter em mente que são características muito gerais, que vão aparecer em determinados autores, que vão aparecer nas gerações, mas que vão aparecer em cada momento da sua forma mais peculiar. Certo? Porque o romantismo foi um movimento muito multifacetado. Por várias pessoas estarem com esse ímpeto da liberdade, com essa questão do eu querendo se expressar, muita gente escreveu de diversas formas. E os estudiosos, depois de um tempo, pegam essas obras e acabam delimitando. Ó, determinada característica aparece em várias obras, então ela é uma característica geral do movimento. Essa outra característica também aparece, outra característica geral do movimento. Então todas essas questões são importantes para a gente entender que o romantismo não é... a própria forma dele não é uma coisa harmônica e equilibrada como eram os outros movimentos. Ele já é uma coisa multifacetada, ele é uma coisa plural. Certo? Então, como uma das características gerais que a gente tem, é a noção que eles vão chamar de ímpeto e rebeldia. Ou Sturm und Drang. Isso é alemão, não faço ideia se a pronúncia é essa mesmo. Mas, na tradução, ímpeto e rebeldia. É a ideia da liberdade, a liberdade da criação, a liberdade de ser, ser o homem nesse mundo, ser humano. É a questão de como eu coloco os meus sentimentos, as minhas expressões, a liberdade da criação que eu tenho. Certo? Tudo isso, todo esse exagero sentimental, quebra, tem uma ruptura tremenda com a noção do clássico, do classicismo, do arcadismo. Por quê? O classicismo e o arcadismo buscavam sempre o equilíbrio, buscavam sempre o centro, a harmonia. Eles não buscavam coisas desmedidas, eles buscavam sempre o perfeito. É só lembrar das obras que a gente já viu aqui na aula mesmo em relação à produção desse período. Pega o Davi, ele está sempre numa posição certa, plena, realizada. Pega a criação de Adão, a face deles, a questão da mimesis extrema, a questão do centro mais importante, o equilíbrio nas pontas. O romantismo quebra com tudo isso. O romantismo não tem mais essa ideia do equilíbrio, da beleza na harmonia. O romantismo já vai trazer uma ideia de grandiosidade. A gente pode pegar uma obra que se chama Avalanche nos Alpes, de Filipe J. Eu não faço ideia como pronuncia esse nome. Acredito eu que seja Loutterborg. Mas o nome da obra é Avalanche nos Alpes. E Avalanche nos Alpes trabalha com essa ideia da grandiosidade da própria natureza. Essa natureza é um reflexo não só da natureza natural, mas da própria natureza humana. É como se toda essa paisagem linda, natural, estivesse dentro do ser humano. E ela é tão grandiosa que ela não pode ser entendida racionalmente. Ela só pode ser expressa sentimentalmente. Observa bem essa imagem e olha como está trabalhada essa questão da grandiosidade. Você jamais vai encontrar esse tipo de pintura ou esse tipo de criação estética e artística num movimento classicista, por exemplo. Pra eles tudo é comedido. Aqui é grandioso. Porque o sentimento é grandioso. Então essa ideia do ímpeto e rebeldia representa essa grandiosidade que é a própria existência. Certo? Na questão do sentimentalismo, a gente vai ter também uma quebra com o classicismo, mas aí a quebra com a racionalidade. O homem não é um ser apenas racional. Embora seja isso que o torna homem. O homem é um ser de sentimentos. E sentimentos não podem ser expressos por palavras, não podem ser expressos por razão. E o homem só é homem quando ele tem essa evasão dos sentimentos, esse sentir pleno. É importantíssima essa questão. Portanto, pros romantistas, pros românticos, a grande verdade humana é o sentimento. Por isso essa noção do sentimentalismo muito grande, que a gente vai ver que está em todas as gerações, em todas as prosas do romantismo. Dentro dessa ideia de sentimentalismo, existe muito a questão também da realidade fragmentada, essa realidade que não basta. Então, o que eles vão buscar? Eles vão buscar a fuga da realidade. Eles vão buscar muito a questão do imaginário, do sonho. O sonho aparece muito como uma fuga dessa realidade que não se faz suficiente, ou dessa realidade que machuca, que faz doer. Então, eles vão buscar respostas, vão buscar consolo no imaginário e no sentimental desse imaginário. Certo? E por fim, nessas características mais gerais, a gente tem a questão da idealização. A gente está falando de um eu. A gente está falando de um movimento essencialmente subjetivo. Essa palavra é importantíssima para o romantismo. Subjetividade. Essa subjetividade é sempre idealizada. Embora eles quebrem com os clássicos, embora eles quebrem com a racionalidade, a questão do herói romântico se mantém idealizada, a questão da mulher no romantismo se mantém idealizada, porque é um ideal a ser seguido, é um ideal a ser alcançado. Lógico, a idealização da Grécia Antiga é a razão. A idealização nesse momento é a questão do sentimento. Mas, ainda assim, essa idealização é uma das heranças que o classicismo mantém para esse período de maneira geral. Certo? A gente vai ter, dentro da produção romântica, uma divulgação muito mais aberta do que eram os clássicos e do que é o arcadismo. Por quê? Porque existe uma mudança na composição poética, na composição literária desse período. O que acontece? Os poemas e os romances passam a ser publicados nos jornais. E com essa publicação nos jornais, o público leitor aumenta muito. Mulheres que até então não tinham acesso à questão literária passam a ler muito os romances desse período, porque eles estão sendo vinculados nesse jornal. As mulheres começam a ter uma questão literária muito mais forte. É nesse período que surgem muitas mulheres escritoras também, com obras maravilhosas. E como é que esses romances eram publicados nos jornais? Já que um romance é uma coisa relativamente grande, né? Eram publicados em folhetins. O que eram esses folhetins? É como se fossem capítulos. Cada semana saía nos jornais um capítulo novo. É muito parecido, muito parecido mesmo, com a estratégia que as novelas televisivas hoje utilizam. Como? Começa o capítulo retomando o final dramático do capítulo anterior. Tem todo o desenvolvimento de todo o arco dos personagens nesse capítulo. A questão do sentimento, a questão das crises humanas, como é que eles se colocam, como é que eles se relacionam. Pra ir chegando no final da leitura, no final do capítulo da novela, e essa novela acabar num momento dramático. Pra quê? Pra que na próxima seja retomada e pra manter a fidelidade do leitor. Esses folhetins também aumentaram muito a venda dos jornais. Os jornais acharam muito interessante manter essa questão, porque tava aumentando a venda. Muitas pessoas compravam o jornal simplesmente pra ler a narrativa que tava sendo vinculada ali. Então os jornais se valeram muito desses folhetins pra ganhar um lucro muito grande, e esses folhetins acabaram se popularizando. A literatura não era mais uma coisa só para os eruditos, mas era uma coisa principalmente para o público em geral. Eu vou falar disso agora, vou só dar uma apagada aqui, e falar como que essa questão desse romance popularizado influenciou na própria produção desse período, como que isso aconteceu. Certo? Bom gente, pra finalizar a aula de hoje, e pra dar continuidade no que a gente tava falando até agora, eu vou explicar um pouquinho sobre a questão das produções desse período. Como eu disse, as produções circulavam muito na questão dos folhetins, nos jornais, e isso auxiliou muito pra questão da popularização. Mulheres lendo, várias crianças lendo, vários homens de várias camadas sociais que tinham acesso à leitura e estavam lendo, e isso ajudou a popularizar o próprio sentimento romântico, o próprio sentimento do romantismo. Certo? Como que era a produção desse período? Existiam os poemas, como sempre existiram, mas esses poemas trabalhavam com uma coisa um pouquinho diferente. Eles não gostavam muito da metrificação, embora muitos poemas ainda fossem escritos com a métrica por conta da herança. Mas eles iniciam a questão do verso branco, eles iniciam a questão do verso livre, que só vai ser de fato consumado lá no modernismo, quando a gente for abordar um pouquinho, na semana de 22 e tudo mais. Mas aqui já inicia essa questão, vamos se libertar das amarras da forma. A forma não é mais importante, o mais importante é o sentimento, é o conteúdo. Eles vão trabalhar muito com essas questões. Nesse período, surgiu dois dos gêneros mais populares e importantes da história da literatura e mais populares e importantes do nosso contemporâneo, que é o tipo de gênero que a gente mais lê, que são os contos e os romances. Surgem no sentido figurado, eles ganham uma grande visibilidade, eles já existiam antes, mas eles ganham a visibilidade de fato aqui. Então, o que seriam os contos? São narrativas curtas. Narrativas que abordam um determinado problema, que só tem um conflito, e que se resolve dentro daquele próprio conto. Já abordamos essas questões naquela aula, na segunda aula que a gente tem aqui no canal, onde eu faço diferenciação entre prosa e poema. Mas só pra retomar e explicar a importância disso no romantismo. O romance, e é daqui que vem a questão romântica e tudo mais, não é necessariamente uma história de amor. No romantismo, será. No romantismo, muitas das histórias, muitos dos romances abordam uma questão amorosa, e que as novelas de todas as emissoras se inspiraram muito nesse tipo de narrativa. Mas o romance é uma ideia de uma narrativa longa, com vários conflitos, vários mistérios, algo que prenda esse leitor, e que faça esse leitor ficar fiel à narrativa até o final, pra descobrir quais são os mistérios, pra descobrir as intrigas, ter sempre uma questão do bem e do mal. O romance trabalha muito com uma coisa que a gente chama de maniqueísmo, o romance romântico, certo? De maniqueísmo. O que seria esse maniqueísmo? É a luta do bem, o mocinho, o cara bom da narrativa, o herói idealizado contra o mal. Um sujeito que só quer ver o circo pegar fogo. Claro? Então o romance vai trabalhar muito com essa ideia do maniqueísmo, o romantismo trabalha muito com essa idealização do bem contra o mal. Mas, principalmente, o que acontece com essa noção do romance? A narrativa que eles tinham até esse período era sempre uma epopeia. A epopeia era uma narrativa de um herói de caráter elevado, um herói que não era humano, um herói que não participava do cotidiano, era sempre um herói semideus, ou com características de um semideus, um cara que estava muito além de toda a humanidade. O romance quebra com isso. Ele não quer esse épico. O romance é o épico da burguesia. Por quê? Porque a burguesia começa a tomar o controle nesse período, e a burguesia não quer mais que se fale dos heróis de caráter elevado. A burguesia quer que se fale de si mesmo, a representação de si nessas obras. Então, o épico deixa de ser os grandes feitos de um herói, os grandes feitos da nação, os grandes feitos de um sujeito de caráter elevado, e passa a ser os grandes feitos do cotidiano. O romance é uma narrativa essencialmente centrada no homem comum, porque o burguês quer ser representado naquela narrativa. Ele não quer mais ler os grandes feitos de alguém que está inalcançável para ele. Ele quer que os seus feitos sejam elevados e sejam contados nesse cotidiano, nesses sentimentos cotidianos. Claro para vocês, a produção do romantismo vai ser basicamente essa, poemas, contos e romances. Existe a questão do teatro que não é tão vista, mas que existe sim uma produção interessante. Mas o que acontece? Existem tipos de romances, que o José de Alencar, um autor importantíssimo que a gente vai ver nas próximas aulas, delimitou os tipos de romances que existem, e existem as gerações dentro do romantismo. Por isso que o romantismo é extremamente fragmentado. Existem vários conceitos, várias fragmentações, várias ramificações, então é importante a gente estar atento a todas elas. existem tipos de romances que a gente vai abordar mais para o final das aulas e existem as gerações do romantismo que a gente já vai abordar nessas próximas três aulas. A primeira geração do romantismo é a geração chamada de nacionalista. Obviamente, essa geração, essa primeira geração nacionalista, tem uma diferença muito grande de Portugal para o Brasil, por conta da nação. A forma que o Brasil vai elevar a sua nação, enquanto indianista, e a forma como Portugal e a Europa vão elevar a sua nação de forma nacionalista, medievalista. Que a gente vai ver o que é isso, certo? A segunda geração é uma geração chamada de ultra-romântica ou baironiana, que é uma geração que os sentimentos afloram muito mais, mas tem umas temáticas meio mórbidas, necrofilia e coisas estranhas. E, por fim, a gente tem o condoreirismo. A última geração, que a gente vai ver na terceira aula, depois dessas, que vai ser um pré-realismo. Já é uma geração com uma preocupação social muito maior, com uma preocupação abolicionista, com uma questão da condição do negro escravo no Brasil. Tanto que o principal poema desse período é o Navio Negreiro, que a gente vai conversar sobre ele também. Certo? Então, a aula de hoje fica por aqui. Dei um apanhado geral no que é o romantismo. E, a partir das próximas aulas, a gente vai delimitando um por um, vai entrar, vai compreender um pouquinho melhor, ver os principais autores. Certo? Espero que vocês tenham gostado, entendido bem essa matéria, que é dificílima e é importante que a gente compreenda para todo o resto da literatura que a gente vai ver. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.